Fiat Mobi, película Sun Carbon Premium, tô filmando aqui fora galera, tudo apagado pra mostrar pra vocês A LED que eu acabei de colocar nesse carro, tá? Pra ajudar os motoristas aí que gostam de deixar bem escuro o carro Olha só como que fica com a LED acesa, deixa eu abrir aqui Vou abrir a porta e vou fechar, ó Agora como vocês estão vendo, ó Numa Blitz, a pessoa passa tranquilo, ó Vê todos os passageiros, quem tá dentro do carro Olha como fica por fora, é tudo G5, tá? Porém, com essa LED, ó, fechou Deixa eu abrir de novo pra vocês verem E aqui tá a Sun Carbon Premium, também tem uma ótima visão, tá? Olha só a LED, quando ela acende É muito forte, muito, 120 watts atrás, ó 120 watts na frente Tá? Não atrapalha o motorista a dirigir Alguma coisa que ele precisa fazer, lógico que dirigir assim é ruim, né? Ó, apagou, tá vendo? Quem gostou, curte, compartilha Se inscreva E eu vou fechar de novo, mais uma vez Ela vai apagar E aí é só abrir ela Beleza? Um abraço, valeu galera Obrigado E aí E aí